Olá a todos, nessa aula vamos falar sobre função de dissipação no contexto das equações de Lagrange, no contexto do formalismo lagrangiano. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bom, o que nós já vimos? Todas as aulas que já vimos estão contidas nessa playlist do curso de mecânica clássica e também nessa outra playlist de tópicos em mecânica analítica em que resolvemos vários problemas físicos, de novo, no formalismo lagrangiano. Muito bem, o que nós já sabemos? Nós sabemos que se nem todas as forças atuando em um sistema são derivadas de um potencial, então as equações de Lagrange podem sempre ser escritas como essa forma em que eu tenho as derivadas da lagrangiana, mas eu também tenho essa componente das forças generalizadas. Como nas últimas aulas, costumamos fazer uma revisão no início em que descrevemos essa forma das equações de Lagrange como uma forma bem geral em que em L nós temos as forças conservativas, as forças que podem ser descritas por um potencial e em QJ todas as demais forças que não são conservativas, ou seja, que não são provenientes de um potencial. Porém, desde a última aula em que discutimos os potenciais generalizados, nós já vimos que isso não é verdade. Temos que substituir o que eu acabei de dizer por essa expressão, onde em L estão contidos, está contido um potencial generalizado. Desde que a força possa ser escrita em termos de um potencial, e esse potencial sendo também dependente de velocidades generalizadas, eu posso escrever a força generalizada em termos de derivadas em QJ e em QJ ponto, e assim definir uma nova Lagrangiana que agora será a energia cinética menos o potencial generalizado. Então, em QJ estão apenas as forças que não podem ser provenientes, que não podem ser descritas por um potencial, descritas por um potencial mesmo que generalizado. Muito bem, e esta situação de não haver um potencial que eu possa usar para descrever a força, essa situação ocorre quando forças de atrito, ou seja, de viscosidade, proporcionais às velocidades, forças que sejam proporcionais às velocidades das partículas, estão presentes. Então, veja, a componente X dessa força de atrito tem a seguinte forma, F de Fx, esse Fzinho é devido ao termo em inglês, frictional forces. Então, são as forças de atrito na direção X, isso é igual a um menos Kx, uma constante de proporcionalidade, multiplicando o módulo da velocidade, multiplicando o Vx naquela componente, portanto. Esse K tem o índice X também para contemplar possibilidades de que, dependendo da direção, a constante de proporcionalidade pode ser outra, pode ser diferente, ou seja, eu teria um Kx, o Ky e o Kz. Esse tipo de força é derivada de uma função F, que é conhecida como função de dissipação de Rayleigh, e é definida, essa função F é definida por meio do somatório em I, que é o somatório sobre todas as partículas do sistema, dessa quantidade, Kx, Vx ao quadrado, isso da partícula I, mais Ky, Vy ao quadrado, de novo da partícula I, e também o termo Kz, Vz ao quadrado. Então, para cada partícula teremos essa quantidade em parênteses. Dessa definição, nós vemos o seguinte, que a força de atrito na direção X da partícula I, ela é igual a menos del, del VxI, dessa função de dissipação definida dessa forma. Como? Bom, é só fazer a derivada dessa função com relação a VxI. O que vai ser? O que vai resultar para a partícula I? Vai resultar em Kx, VxI, com o sinal menos, que é exatamente a forma em X da componente da força de atrito. Então, eu consigo obter a minha força através dessa função. Tal como foi dito aqui, esse tipo de força é derivada de uma função F. Sim, ela pode ser obtida a partir da função de dissipação F. E isso foi feito para a direção X. Agora, escrevendo a força de atrito vetorialmente, ela pode ser escrita, aqui está bem claro, simbolicamente, por menos o gradiente dessa função de dissipação. Mas não é qualquer gradiente. É um gradiente, não das derivadas parciais com relação às coordenadas, mas sim com relação às velocidades na direção X, a velocidade em Y e a velocidade em Z. Muito bem, então nós temos a força na componente X, a força vetorialmente, escrita vetorialmente em função da função de dissipação, e quem é a função de dissipação de Rayleigh. Será que podemos dar uma interpretação física para essa função de dissipação F? Veja, o trabalho realizado pelo sistema contra o atrito, então não é o trabalho realizado pelo atrito, dado um certo deslocamento infinitesimal, é o trabalho realizado pelo sistema contra o atrito, contra a força de atrito. Então tem um sinal menos aqui. Claro, o deslocamento é contrário à força de atrito, mas esse sinal está implícito, essa característica está implícita no produto escalar. Esse sinal menos tem a ver com a lógica do que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo o trabalho realizado pelo sistema, ou seja, quanto de energia o sistema vai gastar devido ao atrito, devido à força de atrito. Então por isso do sinal menos. Logicamente, essa quantidade como um todo será positiva. O sistema realiza trabalho, ele perde energia para executar uma tarefa quando eu tenho um atrito. Bom, esse elemento DRI pode ser escrito como a velocidade da partícula I vezes dt. Isso está sendo feito para todas as partículas I. Então esse DRI é substituído pela velocidade da partícula vezes dt. E, dado que esse produto escalar é a força de atrito em X vezes VX, mais a força de atrito em Y, VY, mais a força de atrito em Z vezes VZ. Então o primeiro termo vai ser a força de atrito em X vezes VX, que vai ser menos KXVX ao quadrado. Como eu tenho um outro menos aqui, eu vou ter KXVX ao quadrado. Isso para a partícula I. Fazendo o mesmo para Y e Z, eu tenho esses outros dois termos, completando então para uma determinada partícula I, eu tenho todo esse parênteses aqui. E o somatório desse parênteses, ele é igual a esse termo da função de dissipação. Ou seja, esse termo que está em destaque, ele é duas vezes a função de dissipação. Então se nós fizermos a taxa, porque aqui eu tenho um dt multiplicando, então se eu fizer a taxa de variação do trabalho com relação ao tempo, eu tenho esse termo em destaque, o somatório, e isso é igual a 2F. Ou seja, 2F é a taxa de dissipação de energia devido ao atrito. É o quanto por unidade de tempo, é o quanto de energia por unidade de tempo o sistema gasta devido ao atrito. Muito bem. E como eu quero colocar essa situação, essa função de dissipação na nossa equação de Lagrange, eu preciso escrever quem é a força generalizada dessa força de atrito, FF. Eu preciso escrever quem é essa força generalizada. E nós sabemos que uma força generalizada, em termos da força F, é obtida, multiplicando, fazendo o produto escalar, dessas transformações de R nas coordenadas cartesianas e em coordenadas generalizadas. Então, vamos colocar quem é F vetorialmente, ele vai ser menos o gradiente em termos das velocidades para uma determinada partícula I, vezes a função de dissipação. Quer dizer, o gradiente, esse gradiente especial, da função de dissipação no produto escalar com del RI, del QJ. E, desse termo para esse, a substituição é que eu coloquei que del RI, del QJ, é igual a del RI, ponto, del QJ, ponto. Por quê? Porque nós sabemos que a velocidade VI, né, é a derivada de RI com relação ao tempo, derivada total, e essa derivada total, pela regra da cadeia, vai ser as derivadas parciais de RI com relação à sua dependência, né, das suas variáveis, que são as coordenadas generalizadas. Então, eu vou ter del, del, QK, né, com K indo para todas as coordenadas generalizadas que nós temos no sistema, vezes a derivada de QK com relação ao tempo, que é QK, ponto. mais, né, a dependência de RI também é no tempo, então teremos, podemos ter, né, del RI, del T. Aqui teria o termo multiplicando dt, dt, que é igual a 1 naturalmente. E assim, se você faz a derivada de RI, ponto, ou seja, desse termo que é a velocidade, com relação a QJ, ponto, ou seja, com relação a uma componente da velocidade generalizada, essa derivada vai ser exatamente esse coeficiente que multiplica uma determinada componente dessa expressão, uma determinada componente de velocidade generalizada. Então, del RI, del QJ, ponto, desculpa, del RI, ponto, del QJ, ponto, é igual a del RI, del QJ, porque aqui eu tenho J, então aqui também é J. E assim, podendo escrever esse termo como esse termo, agora, como esse gradiente em termos das velocidades é um gradiente que vai ser del RI, ponto, é em termos das velocidades, não das velocidades generalizadas, é em termos das velocidades, del RI, ponto, de F, e ele está multiplicado, isso está multiplicado por del RI, ponto, del QJ, ponto, então isso é o mesmo que a menos a derivada de F com relação a QJ, ponto, porque se eu fizer a expansão usando a regra da cadeia desse termo, nós teremos exatamente o somatório que está escrito desse lado. Pois bem, então já encontramos quem é a força generalizada em termos da função de dissipação de Rayleigh. E a nossa equação de Lagrange que é dada por isso, agora vamos substituir o QJ encontrado por esse termo e vamos obter, passando esse termo do lado direito para o lado esquerdo, ele era negativo, fica positivo, mais del F del QJ, ponto. De forma que duas funções escalares, agora, devem ser especificadas para obter as equações de movimento. A rigor, são três funções escalares. Quando mencionamos duas, estamos pensando na Lagrangiana e na função de dissipação. Quando há atrito, eu posso escrever nessa forma de uma função de dissipação e encontrar esses dois termos escalares, essas duas funções escalares. Mas, claro, sabemos que L é uma energia cinética, uma função escalar, menos a energia potencial, que é outra quantidade escalar. Muito bem, então nós temos agora uma nova equação de Lagrange, uma equação de Lagrange que agora inclui dissipação, né, e, desculpa, vou voltar aqui, e um exemplo de uma força que tem essa dependência com a velocidade é a força de arrasto descrita pela lei de Stokes, né, em que uma esfera de raio A se movendo a uma velocidade V em um meio que tem viscosidade, eta, essa esfera experimenta uma força de arrasto dada por essa expressão, em que menos 6π eta vezes o raio A é a constante de proporcionalidade entre a força e a velocidade V. Agora sim, vamos resolver um problema, vamos resolver o problema do pêndulo simples amortecido. Nós já resolvemos o pêndulo duplo sem considerar atrito, sem considerar um amortecimento. Agora vamos considerar o pêndulo simples incluindo uma função de dissipação que iremos encontrar nesse formato da função de dissipação de Rayleigh. E vamos usar a equação de Lagrange dada por essa expressão, ou seja, incluindo esse termo. Pois bem, e vamos então usar a função de dissipação para descrever as oscilações de um pêndulo simples com resistência do ar proporcional à velocidade. Usando coordenadas polares no plano XY, nós temos o seguinte, vamos escrever aqui o sistema, eu tenho um pêndulo simples, uma massa M, a distância do pêndulo é L, ou seja, do ponto em que ele está fixo até a massa M, eu tenho uma distância L e está aqui representado um determinado ângulo θ. Como eu tenho resistência do ar, dada uma certa velocidade nessa direção, teremos uma força de atrito na direção oposta. Claro, eu estou dizendo que é proporcional à velocidade, mas sabemos que é, tem um sinal menos, com relação à velocidade. Muito bem, então, usando coordenadas polares no plano XY, nós temos que R para descrever um corpo. Em coordenadas polares, eu preciso de uma distância R e de um ângulo como esse ângulo θ, num plano que vamos pensar aqui X e aqui Y. Só que R é igual a L e L é uma constante. E, de acordo com o exemplo, com o problema que já descrevemos no formalismo lagrangiano, de uma partícula se movendo num plano em coordenadas polares, uma partícula não é um pêndulo, só que se movendo em coordenadas polares planas, nós já encontramos que a energia cinética T é igual a meio de M vezes R ponto ao quadrado, velocidade linear ao quadrado, mais R quadrado vezes a velocidade angular ao quadrado, θ ponto ao quadrado. porém, no nosso caso em questão, L é uma constante, então R ponto é nulo, é zero, e teremos apenas esse termo. Então, eu vou ficar com M sobre 2 de L, o meu R é igual a L, L ao quadrado, θ ponto ao quadrado. E a energia potencial? Dado que você pode arbitrar esse nível do ponto de apoio do pêndulo como sendo V igual a zero, então, eu vou ter uma energia potencial nesse nível negativa, naturalmente, e ela será, ela será, o valor dessa energia potencial será menos Mg vezes essa componente na vertical de L, ou seja, vai ser L vezes o cosseno de θ, tal como escrito aqui. Dessa forma, nós já montamos a Lagrangiana, que é a energia cinética menos a energia potencial, menos com menos vai ficar mais MgL cosseno θ. Quando nós não tínhamos atrito, nós já tínhamos praticamente resolvido o problema, já obtemos a Lagrangiana, e daí encontraríamos as derivadas e substituiríamos as derivadas, como o faremos também, na equação de Lagrange, e teríamos a equação de movimento para θ. Como L é uma constante, eu só tenho como coordenada generalizada o ângulo θ. θ. Mas agora, nós precisamos incluir na equação de Lagrange esse termo. Então, eu preciso encontrar quem é a função de dissipação para o caso de um pêndulo simples amortecido. Supondo que a constante de proporcionalidade entre a força e a velocidade em x, que é kx, e também em y, ky, supondo que sejam iguais, eu posso denominá-las simplesmente de k e escrever a função de dissipação para i igual a 1, eu só tenho uma partícula, então vai ser meio de kx vezes vx ao quadrado, só que kx é k, então vai ser k de vx ao quadrado mais vy ao quadrado, que é v ao quadrado. E v, a velocidade linear, é igual naturalmente ao raio que é l, no nosso caso, vezes a velocidade angular teta ponto. Como eu tenho v ao quadrado, eu vou ficar com l ao quadrado teta ponto ao quadrado. E assim, nós obtemos esse já era o resultado, o que estava mostrado aqui já era o resultado final. Nós obtemos, antes de fazer a simplificação, que da equação de Lagrange eu tenho essa expressão. Vamos encontrá-la. Primeiro, eu vou fazer a derivada da Lagrangiana com relação a teta ponto. A derivada da Lagrangiana com relação a teta ponto será, naturalmente, m vezes l ao quadrado vezes teta ponto, que é esse termo aqui. E aí, eu vou ter que vai resultar nesse termo aqui quando eu fizer a derivada no tempo total, no tempo com relação ao tempo desse termo ml2 teta ponto, resultando em ml2 teta dois pontos. Menos a derivada de l com relação a teta. Vamos deixar esse menos de lado por hora e vamos encontrar quem é deol e del teta. Deol e del teta vai ser simplesmente mgl vezes seno teta com o sinal menos, menos mgl seno teta. Incluindo esse sinal menos, eu vou ficar com mais mgl seno teta. E o último termo da função de dissipação, eu vou derivar essa função com relação a teta ponto, que vai resultar em kl2 teta ponto. kl2 teta ponto. Dividindo todos os termos dessa expressão por ml2, ml ao quadrado, eu vou obter teta dois pontos, né? Aí, colocando o termo que depende de teta ponto aqui logo em seguida, então, dividido esse termo por ml ao quadrado, o l ao quadrado corta, vai ficar só k dividido por m vezes o teta ponto, e esse termo dividido por ml2, o m corta, o l também corta, eu vou ficar com o l embaixo, então, g sobre l vezes o seno teta. E essa expressão é a nossa equação de movimento final, para o pêndulo simples amortecido. O termo de amortecimento é naturalmente esse, que depende aqui da velocidade, teta ponto, né? Se não tiver esse termo, eu vou ter, eu vou obter o pêndulo simples, né? E, no caso de pequenas oscilações, essa equação de movimento, essa equação, né? Se reduz a de um oscilador harmônico amortecido, né? Ou seja, quando você faz uma aproximação, seno teta, aproximadamente teta, né? você vai ter, então, a equação que descreve um oscilador harmônico amortecido. Muito bem. Espero que esse material tenha contribuído para o seu estudo e para assistir a outros vídeos. Se inscreva no canal e muito obrigado e até a próxima aula. e até a próxima aula.